Nossa, que relógio esquisito é esse? Eu posso me transformar em vários monstros que eu quiser Mas que relógio esquisito é esse? Eu posso me transformar em vários monstros que eu quiser Foi muito bem aceito por vocês E como que é o nome da série, galerinha? Como que é o nome da série? Minecraft Destruição Sim, Minecraft Destruição Temos dois episódios O primeiro foi o do Bob Esponja, né? Que eu fiz na vila, na fita do biquíni e tudo mais Ele tá com cerca de 600 mil visualizações aí, né? E o segundo foi na vila do Chaves Ele tá com cerca de 300 mil Então, galera, vocês gostaram pra caramba E eu resolvi voltar com essa série aqui, né? Bom, se vocês quiserem que a série continue Comentem aí embaixo algum desenho Alguma coisa legal, tá ligado? Pra eu vir aqui e destruir, né? Então, mano, comentem aí Adoidados, adoidados, adoidados Comentem aí E também avaliem o vídeo com o seu like, por favor Porque é muito importante pro vídeo e para o canal, né? Bom, já tivemos um vídeo no canal hoje Ao meio de e-mail que foi de Dimensão X Então, se você perdeu, confere aí E vamos lá, né? Bom, você deve estar se perguntando Wolf, o que você tá fazendo numa cidade, cara? Bom, já que o Ben 10, ele resolvia casos Ele destruía monstros em qualquer cidade Ele viajava em um trailer com a... Eu não lembro como é o nome da menininha lá, velho Porque faz muito tempo que eu já assisti E também com o tio dele, né? E, meu, ele ia em várias cidades Ele salvava a cidade e tudo mais Então, hoje, quem vai destruir a cidade sou eu, né? Aí você me pergunta Wolf, como que você vai destruir a cidade? Eu coloquei um mod aqui, galera Chamado Bactéria Sim! Eu coloquei um mod chamado Bactéria Aí você fala Ah, Wolf, só tem uma poçãozinha de nada no seu inventário Olha o que uma única poção vai fazer, galera Olha isso Fica vendo Uma única poção Olha isso Olha isso Tipo, ele começa a comer os blocos, sabe? Ó, ele começa a comer os blocos e tudo mais Ó, vou jogar mais não Vou jogar mais uma não, calma Vou esperar essa daqui se alastrar, vai Ó, ó, só Ó, apenas uma, galera Apenas uma bactéria Uma poçãozinha, ó Ó, vou jogar outra ali, vai Vamos, só, ó Três poçõezinhas, vai Três Três Apenas três Vamos ver o caos que isso daqui vai causar, velho E ela começa a comer o mapa inteiro, galera Começa a comer o mapa inteiro Então, por isso que vai chamar Minecraft Destruição, entendeu? Que a gente vai destruir vários e vários mapinhas E, meu, que ironia, né, velho? Antigamente o Ben 10 que salvava a cidade E agora o Ben 10 que tá destruindo a cidade, né? É o mundo da volta Um dia você brinca, no outro você é o brinquedo, né? Bom, vamos lá Então tá destruindo, tá destruindo Ó lá, tipo Apenas três A caixa daqui não funcionou Tem vez, galera Que ela vai pegar e ela não vai destruir Ela vai destruir apenas o bloco que caiu a poção, né? Mas, mano, tem vez que ela começa a destruir e pega tudo Como aquela ali, ó Ó como tá se alastrando aquilo ali Ó como tá se alastrando aquele negócio, ó lá Mano, vai se alastrar pra essa rua aqui, ó Esse negócio não vai parar mais Ó lá, ó lá, ó lá Vamos ver se vai continuar Vamos ver se vai continuar Espero que continue Vai, destrói Destrói tudo Acaba com tudo Vai, vai Rebenta com tudo Vai Rebenta Vai, vai Destrói Rebenta com essa cidade Vai Agora eu sou o... Eu quero ser o monstro da... Da coisa mesmo Da bactéria, vai Vou ser o monstro da bactéria Meu Deus do céu, tá Vamos começar a ferrar, então A cidade, vai Vamos começar a ferrar a cidade, vai Começar a ferrar de vez, vai Vai Essa hora que você começa a ferrar tudo Sabe a ver essa série aqui, galera? Você só joga umas poçõzinhas Só pra ver como que vai ser e tal Aí você começa a ferrar ela, mano Começa a flodar de poção Olha isso Olha isso Vai, vai Destrói 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 Arrebenta Arrebenta Poção Bactéria Vírus Tudo Tudo Toma Toma Vamos destruir Tudo com essa poção, velho Isso é muito tipo um negócio meio que Imagina você tá num negócio desse, galera Começa a vir uma poção assim em você, velho Você tem que correr Olha isso Olha isso Olha isso Como que tá já Olha isso, galerinha Como que tá ficando já Olha aqui O negócio já comeu tudo aqui embaixo Meu Deus Vai, esse lado da rua aqui tá aqui também Esse lado da rua precisa também E o duro, mano, aqui começa a lagar, galera Começa a lagar, velho Isso é normal, né? Tipo, qualquer molde assim iria lagar, eu acho Tá ligado? Olha isso, mano Agora vamos esperar pra ver Olha isso Olha isso Meu pai amado Deixa eu apertar um F3A aqui Eu acho que eu loguei mais o negócio Meu Deus do céu E, mano, começa a lagar muito, galerinha Muito, muito, muito Meu Deus do céu Olha isso, tio Nossa Olha isso daqui Olha a cratera que se formou aqui embaixo Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu Deus Olha isso, galerinha, mano Em menos, tipo, de um minuto, assim Já começou a formar essas crateras e tudo mais pela cidade Mano, muito louco Muito louco Sério Muito louco, velho Nossa Mas vamos jogar aqui Será que pegou? Eu não sei porquê, mas o tijolo parece que ela não pega, mano A poção, tá ligado? Ó, tá lagando agora, ó Ela tá lagando Tá lagando pra caramba o mapa, velho Eu também entendo, né, velho Nossa, olha isso daqui também que a gente fez, né, mano Olha Meu Deus Meu Deus Eu achei que tava de boa aqui embaixo Que era Void, mano Meu pai amado Olha Isso daqui Como tá ficando E não para de bactéria Não para Não para A bactéria não para Meu Deus Do céu, cara Olha isso, galerinha Tipo, em apenas alguns minutos Isso tudo se formou na cidade Caraca, velho Não dá nem pra acreditar, né, mano E começa a lagar, ó Olha aqui, olha aqui Joguei uma poçãozinha aqui só Uma poçãozinha Olha como que tá ficando aqui dentro dessa loja aqui, mano Meu Deus Vamos dar uma flotada aqui agora, vai Não, o negócio já tá, não tá lagado, né Já não tá lagado, né Vamos lá, uma flota Flota, 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 flota Larga, larga, larga Arrebenta o computador, vai Vamos ver se começar a se alastrar Olha lá, vai começar a se alastrar Vai começar Nossa, mano, é muito massa, velho É muito massa ver isso tudo, tipo Se alastrando pela cidade, velho Meu Deus Do céu, velho Sério, cara Sério, sério, sério Muito louco, mano Sério mesmo, mano Meu Deus do céu Isso que é uma cidade, tá ligado Imagina, tipo Imagina a fina do biquíni Igual foi do Bob Esponja Que era tudo areia, mano Nossa, o negócio Parecia, tipo Água caindo, tá ligado Parecia, tipo Tava, sei lá Sugando o negócio Olha isso aqui, galera Olha isso daqui Como que tá Meu Deus, mano Meu pai amado Vamos ver Nossa, mano Não para, não para Aqui na frente Não Aqui atrás, na verdade, né Não para, velho Meu Deus do céu, velho Vamos ver Nossa, olha isso Não para Nossa, vamos ver aqui Meu Deus Meu pai amado Meu Deus do céu A gente conseguiu destruir uma parte da cidade Em pena Nossa, até lagou Em menos, tipo, de Quatro minutos Tá ligado Meu Deus do céu Sério Meu E laga, mano Começa a lagar tudo, velho Vamos para Nossa Senhora Nossa, olha esse lag Meu Deus Sério, 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 sério Incrível Incrível, incrível E tá lagando, galera Mas, bom Eu espero que vocês tenham gostado Aí, galerinha Se você gostou Por favor Não esquece de avaliar o vídeo Com o seu like Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Então, mano Se você não é inscrito No canal Por favor Se inscreve Clicando no botão De inscrever-se Aí embaixo Beleza Porque é muito importante Mesmo E Aqui embaixo Também tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me sigam lá Que é muito importante Para você ficar por dentro De tudo que acontece Aqui no canal Beleza E também Eu conto com o like De vocês, galerinha Para eu saber Se eu Continuo a série Ou não Beleza Então, mano Arregaça De deixar o like Por favor Aqui embaixo E é nóis Galerinha Um beijo para vocês Uma ótima tarde Vamos ter mais dois vídeos No canal hoje Então, confiram aí É nóis